Bom pai, metendo macho aí? O que vocês estão fazendo aí? Tá suando? É chapa? Chapa chapa. Quer ajuda ou o que quer? Cadê? Muita? Só 12 pares. 12 pares e não tem paletena não? E tá treinando pai? Treina! Toma bomba? Vambora pai, molecada aí, vambora. Tem goró da mansão aí? Tem. Tem. Tá vendendo, senhor? Aham. Vídeo novo se iniciando com o Goronária. Estamos aqui no Supermercado X. Quantos Mercados X tem em Guarulhos? 13 lojas, mano. E nossos produtos estão em todas? Todas as lojas do X Supermercados. Vamos ver aqui. Que bairro é o que aqui mesmo? Pimentas. Pimentas. Ixi, quebrado, hein? Vambora, vamos lá ver. Pode tirar com todo mundo? Tá, então a gente tá no X Supermercados. São 13 lojas. Isso aqui é um concorrente, não sei nem quem que é, né? Mas é na mesma alinhagem do vídeo anterior que vocês viram a fábrica de amendoim. A gente já tá aqui no mercado, ó. Risquezão na mansão, rapazadão. Tem o whisky. Tem o gin. A vodka. Então a gente tá no X Supermercados. Inclusive a gente tem uma parceria tão grande, mano. Que eu tenho uma cota de mercadoria que eu posso adquirir por mês pra poder tá levando pra casa aí, mano. O mercado é gigante, velho. Tá lotado, né, mano? Acho que é mercado de Guarulhos aqui a região, né? Mercado de comunidade, mano. Vambora, fazer a compra aí. A Nara pediu neve. O que muda de um negócio pro outro, hein? Neve. Nevezinho. O mercado aqui é regaço, tá lotado. O que que foi? Tirar uma foto aí. Vamos aí, pô. Tirar uma foto aqui. Tamo junto. Tudo bom, senhorita? Tudo bem. Pô, obrigado pelo amor, não, hein? Amém. Abençoe nós também, tá? Obrigado. Vamos aí. Cadê, meu irmão? Sou lá? Eu tô sem, irmão. Pô, em pleno 24. A gente tá sacando dinheiro com a minha avó, mano. A outra ficou engiada, ficou ruim. Foi roubar a sua avó? O que que foi, mano? Não, fui sacando dinheiro com a minha avó. Tava limpo de boa foto. Valeu. O cara tá assistindo o seu vídeo ontem com o Mau Mau. Obrigado, hein? Bom, pai. Uma simplesida no mercado não é mais normal pra mim, velho. Tudo bom, mano? Obrigado, hein? Tamo junto. Nossa senhora, a foto pra você? Claro, pô. Carai, velho. Nem acredito, mano. Tamo junto, pai. Valeu, hein? Obrigado, hein? Você que não sabe ou você que sabe. Eu vendia pra mercados, mano. Atacadão, atacado. Iogurte, ó. Frutat. Antigamente, mano, ninguém queria Frutat. Era a terceira linha. Hoje, mano, ela já é, né? E a gente tava lutando, velho. Sabe por que foi patati patata? Era pra ser mansão, mano. Aqui, acredita? E eles fecharam com patati patata. Então eles estão seis anos de contrato. Mas tem projetinho vindo aí com a Frutat. Novidades. Ih, deu dez. Põe, põe, põe. Obrigada, viu? Obrigado, prazer, hein? Tchau. Tchau, papai. Bora? Tudo junto, hein? Tchau. Quantos funcionários tem o X, pai? Tem uns 50 aqui, velho. Mais que isso, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxe, oi, eu aqui. Isso aí vai faltar um cara aí. Valeu, hein, pai. Bora, meu nome. Ih, que é só que é isso aí, mano. Oxe, aqui é o chefe, tá bom. Oxe, tá bom não, então? Esse tamanho não tá bom. E quantos anos, irmão? Dezoito. Tão sessenta ou sessenta? Ah, você acha que não, hein? Eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que não, mano. Falou, bichão, mano. Sei não, hein? Tamo junto, hein? Valeu, mano. Galera, não consigo mais arrombar. Tem que me sacar o dinheiro aí, ó. Ah, meu neto, tá arrombando aqui, ó. Tem que sacar a coletadoria da Venha, mas deu dia 5 já? É todo dia 30? Nem ganhou dinheiro ainda. Vai ter que pegar o dinheiro da Venha, né? Tô dando. Só vencer você e parabéns pro seu trabalho. Fica lá, meu irmão. Fica lá, meu irmão. Vai, hein? Vai, mano, a foto. Cadê a foto? Tira do senhor aí, rapaz. Falou gigante, sucesso. Tamo junto, hein, pai. Obrigado pelo amor. Ótimo. Tô junto, pai. Vai daí. Tá abençoado. Obrigado, hein, amém. Valeu pela humildade, hein. Valeu, pô. Tamo junto, irmão. Tá abençoado. Você tirou a foto quando você deixar, né? Vai. Como é que vou andar de óculos. Valeu, hein, pai. Tamo junto, pai. Manda lá depois. Tá, bota aí depois. Como é isso, rapazada? Essa era a favela. Essa é a quebrada. Como é que eu vou abandonar a minha favela muito? O Rayan, ah, o Toguro tem que sair da favela, tem que morar num bairro bacana Galera, eu não posso sair da favela, a favela me protege, a favela é minha base A favela representa o Brasil, irmão Como é que eu vou largar o ambiente onde eu nasci? É legal, tá em Moema, tem uma cobertura hoje em Moema No bairro mais pica de São Paulo, a gente tem Mas a minha essência, a minha raiz, a minha base tá aqui Durmo lá um dia, durmo aqui, me reúno lá com empresários À noite volto pra minha base, durmo na minha base Vou de avião, de Congonhas, vou pro Brasil, eu tenho que estar rodando o mundo Mercado, galera A base central é favela, nós e favela tá aqui Minha mãe frequentava o mercado, pô, minha tiazinha Imagina a tua mãe entrando no mercado e ver mansão maromba Tapioca da mansão, amendoim da mansão, cerveja da mansão, guaraná zero da mansão Frango da mansão, não sei, mano Estamos bem agressivos nessa parte de sócio, como vocês viram no vídeo anterior aí Queria agradecer a galera do X Supermercados É uma rede de mercados aí em Guarulhos, você que não sabe, você que não acompanha Acompanha o Instagram deles lá, manda mensagem, pô, vê o vídeo do Toguro, o moleque é brabo Fortalece ele, vamos acompanhar porque vai vir mais Só um tanto de foto que a gente vai tirar hoje ainda, hein Foto de frango, pai Obrigado, é um prazer, hein Tá bem? Como é que tá? Boa Obrigado, hein Estamos juntos, pai? Obrigado, hein Obrigado, hein Um influenciador que não tem a favela ao teu lado, mano Em um determinado momento, mano, a favela se vira contra ele Não tem É diferente, Félix Por isso que eu não posso abandonar Além de não poder abandonar, não tô aqui por hype Eu amo a quebrada Não tô lá, tô na favelada porque eu amo, não, mano Ela pegou uma cobertura assim, em Moema, mas a raiz tá aqui, ó Vamos aí, pai Obrigado, hein, pai Obrigado você, tudo de bom, irmão Tá vendo o que eu tô comendo, não, mano? Brincadeira, mano, calma Respira, é um vídeo Bacana, vou tirar foto, comer, não É facção, não, né, meu irmão? Não É um crime velho atrás do togura, né Vamos juntos, meu irmão É isso, valeu Eu gosto de iogurte, velho Vamos juntos, meu irmão Obrigado, hein É nóis Tá gravando Corta a unha não, meu irmão Corta a unha, meu irmão Vamos juntos Menosada, obrigado, desculpa a brincadeira aí, meu irmão Corta a unha, meu irmão Corta a unha, meu irmão E aí